Venho trabalhando Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu apê Já tô magrinho, voltei a correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê, mas sei, todos notaram Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Amor, que tal a gente ficar direitinho? Eu e você, você e eu Olho no olho, beijo na boca Vai me dar uma chance? Ah, não vai não, é... E ela... Covarde Eu me ajeitando e você nada Então escuta aqui Essa rotina já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Me pedindo um trago até outro instante Vou confessar uma coisa pra você Só fui um dia e farei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi o meu lugar Já tava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi o meu lugar Já tava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Vou chegar logo ou vai se arrepender Vou fazer festa lá no meu atelo Pensando bem vou falar pra você Se não vier vai ter sem mim primeiro Eu não renego mais o meu passado Não vou pagar mais de bom namorado Pensando bem já tô mais sossegado Posso andar todo amarrotado Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem Ali sempre foi o meu lugar Já tava com saudade das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou... Eu vou... Eu vou... Alegrinha! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Mas é o quê? Tentei ficar direitinho Sendo quem me dá a segunda chance Já era Tentei ficar direitinho 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 Obrigado.